Integração e muito conhecimento. O primeiro simpósio sobre prevenção oncológica de Rio Claro reuniu estudantes, pesquisadores, médicos e o corpo docente da Faculdade de Medicina do Claretiano Centro Universitário. O objetivo por aqui é a troca de experiências e o conhecimento sobre os avanços no tratamento contra o câncer, além do desenvolvimento de estratégias e políticas públicas que ajudam na prevenção da doença. É sempre uma alegria poder receber eventos dessa monta, dessa natureza, sobretudo com uma pauta tão importante do combate ao câncer. A ideia é que esse evento faça parte do calendário agora dos próximos anos e quem sabe já numa segunda edição um evento ainda maior e mais robusto. E o que nós temos assistido é uma evolução extremamente favorável, com um horizonte muito límpido, muito promissor, e isso tudo é produto dessa pesquisa, desses estudos em oncologia e nós estamos vendo que o câncer hoje não é mais aquela doença estigmatizante e a semelhança do que foram outras doenças como a lepra, como a tuberculose, como a sífilis, nós estamos indo no mesmo caminho do câncer. O curso de medicina eucaritiana é voltado num dos seus braços à gestão, o aluno hoje precisa ter um olho um pouco mais à frente, não é só assistencial, é olhar para o amanhã, olhar para o macro, sair um pouco da paciente e ir para o âmbito populacional. Então eu acho que nós estamos no caminho certo. E cada palestra abordou um tema diferente sobre o combate e os avanços alcançados pela medicina nos últimos anos. O que a gente conversou foi como as alterações metabólicas do nosso corpo, elas são capazes de influenciar alterações genéticas que favorecem o câncer e que também podem piorar o prognóstico da doença. E durante o tratamento, essa alimentação saudável, ela pode ajudar a combater o câncer e melhorar a resposta ao tratamento antitumoral. A gente, eu falo que é uma troca de aprendizagem, eles aprendem com a gente e a gente aprende com eles. E esse convívio próximo faz com que eles possam se espelhar no que nós já vivemos, no que nós já passamos, que fez parte do nosso aprendizado. Se a gente conseguir resumir um pouquinho isso para eles e passar já resumido, é muito gratificante. E eu acho que essa é a ideia de todas essas reuniões e esses simpósios também. E a troca de conhecimento técnico é importante para que os futuros profissionais saibam como atuar em um momento tão crítico na vida dos pacientes. O diagnóstico de câncer traz mudanças que necessitam de um atendimento mais humanizado, fazendo com que as consequências positivas sejam sentidas até nos sintomas. Hipócrates, na Grécia Antiga, ele falava, eu não quero conhecer a doença, eu quero conhecer o doente ou o paciente, porque a doença se manifesta distintamente em cada um de nós, ou seja, a relação médico-paciente é importante. Eu vou falar de prevenção. Prevenção é a gente diminuir o risco da doença aparecer. Isso faz parte da educação em saúde, propriamente dito. E isso faz diferença na formação em decorrência do quê? Em decorrência de a gente estar preocupado não só com as questões físicas atuais, mas o que pode vir a acontecer em função da maturidade, do amadurecimento e tudo mais. A expectativa é grande, principalmente porque a gente firma o tripé entre o ensino, a gestão e a saúde pública. Então, baseado nisso, é um encontro para que todos possam colocar suas experiências em conjunto, para que o benefício seja mútuo a todos eles, tanto a quem está no ensino, quanto a quem está na saúde pública, que nos serve de base de campo, quanto ao gestor, que também tem que apresentar os resultados daquilo que é sendo feito. Então, isso é um momento bom para a gente conseguir mostrar tudo isso e integrar as equipes. Sendo um dos principais parceiros para que este evento ocorresse, o GAAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer, é uma das instituições fundamentais de atuação na cidade. Esse impósio é extremamente importante, que é o momento da gente divulgar e oficializar o nosso projeto, que se chama Preven, que o objetivo é contribuir de forma significativa para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer aqui no nosso município. Então, hoje nós temos um evento científico, então, voltado para profissionais técnicos, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a realidade, tanto do município, quanto do nosso país, em termos de prevenção primária, secundária, terciária. E a gente quer colocar essa sementinha para que a gente consiga, no futuro tão breve, fazer novas discussões e avançar bastante nessa temática. Obrigado.